E no vídeo de hoje é finalmente o vídeo procurando a TV, mano, tô muito feliz, tô muito ansioso pra sair na rua procurando, vendo vários tipos de TV, modelo, configuração diferente, então vocês vão comigo hoje procurar todas as TV, no meu caso, vamos ver todas as TV e ver que melhor, me atende, né, mano, que melhor seja custo-benefício pra mim, vocês sabem, TV não é um produto barato, barato é as de menor polegada, mas a das polegadas que eu quero, que é de 65 ou 60 polegada, é um precinho um pouquinho mais salgado, daqui pro pagamento falta alguns 4 dias, quando eu achar, mano, já vou saber aonde encontrar, aí, como caiu o pagamento, só chegar lá, pegar, comprar e botar debaixo do braço e vir pra casa e montar aqui com vocês, mano, não é um bicho certo de cabeça, nós vamos ter que esperar entrega pra TV, a não ser que eu compre pelo MercadoGivre ou pelo Magalu ou qualquer outro site, que aí sim, eu vou ter que esperar a entrega, né, mano, mas a intenção não é, né, eu tinha esses dois modelos aqui, mano, que eu tava pesquisando, que é o da Samsung, que muita gente falou que o da Samsung é muito bom, e tem o da LG, que tinha muita gente dizendo que a qualidade da imagem da LG é melhor, então, eu vou pegar como inspiração essa média aqui de preço, é um valor bom, se eu achar de 65 polegadas nesse preço, vamos só ver aqui, ó, frete grátis, mano, bora ver se é frete grátis, quando vem pra cá, pra parte da compra, que aparece que se é frete grátis ou não, bora ver, bora, comprar, vamos ver, frete grátis, frete grátis, Ixi, o frete não é grátis, mano, olha quanto é que é o frete, 486, ou seja, essa daqui já descarta, já vai ficar muito acima do valor, mano, vamos ver essa outra aqui, olha, mano, envio grátis, uhul, a única que é envio grátis é a da LG, envio é full, é aquele envio rápido, não é o envio demorado, e ela ficou por 3,299, então, eu vou pegar como média esse valor aqui, mano, pra procurar as outras TV aqui, se eu achar aqui TV nos comércios daqui, do Valparaíso, nesse valor, então tá bom, mano, tá um preço bom, dá pra comprar, então já vamos nesse vídeo hoje, mano, tô muito ansioso pra procurar, pra ver as TVs, eu vou tentar procurar de 75 polegadas, 65 ou 60, eu acho que tá uma polegada boa, né, mano, e tem outras TVs que eu tava vendo também, mano, só que são muito caras, essas TVs aqui, ela brilha atrás, olha lá, fica tipo um brilho assim, mano, lá atrás, mano, é muito top essas TVs, mano, muito top mesmo, imagina uma TV com esses brilhão aí atrás aqui na sala, ia ficar incrível, então é isso, mano, temos essas duas opções, tem essas outras aqui, Umbry Light, que brilha atrás, só que são um pouquinho mais saudáveis, vamos ver quais as opções de TV que nós achamos, tem muita opção pra cá também, a gente vai ver pessoalmente, testar, ver certinho a polegada, ver as configurações, a atualização da sala pra vocês verem, mano, a sala tá assim, antes da gente ir, tem mais um bloco que eu tenho que falar pra vocês, mano, sobre o sofá, infelizmente, mano, esse sofá aqui, ele veio quebrado, velho, só que eu já entrei em contato com eles pra fazer a troca, mano, bem aqui, ó, eu já entrei em contato pra fazer a troca, eles falaram que tem um prazo de 15 dias pra eles virem fazer a troca, ou arrumar, então, mano, é muito chato quando isso acontece, porque, tipo assim, não é que tá atrapalhando esse brincado aqui, mas futuramente ele pode quebrar mais e afundar, mano, entendeu? Então, por isso que eu vi logo, já mandei mensagem, mandei foto, mandei vídeo, tudo certinho, agora só falta esperar os 15 dias de tudo, só pra eles dar a decisão, se vão trocar o sofá, ou então se vão arrumar o ripado, entendeu? Mas é isso, mano, vai ser muito bom comprar a TV, tô precisando muito, tipo, pra tirar do tédio, né, agora tem o sofá e vai ter a TV. Sobre o ripado, mano, mais atualizações pra vocês, o que acontece? Esse ripado aqui que eu vi no Mercado Livre, ele tem esses furinhos aqui no meio, ou seja, eles são meio que molinhos. Pelo que o Evandro me falou aí, se eu tava conversando com ele, ele me falou que tem um lugar aqui no Valparaíso que vende ripado a ripado mesmo, tipo de madeira, entendeu? Duro, daqueles que não tem nada disso aqui, é uns pedaços de madeirinha mesmo. E eu fiz o cálculo pra dar certinha a metragem dali, junto com esse daqui, e deu o mesmo valor desse, mano, sem o frete, claro. Esse daqui eu não sei nem quanto que vai cobrar o frete, mas aqui deu 800 e lá deu 800 também, só que tem aqui no Val, ou seja, dá pra mim buscar aqui no Val e já instalar. O único problema é que como é madeira, vai ter que instalar com aquela cola, que é uma cola bem forte, entendeu? Não vai ser igual esse aqui, que é só adesivo. Saindo de casa agora, mano, já tô indo lá, a Jen já tá me esperando lá fora pra gente ir lá forçar essas TVs, né? Eu espero muito que eu ache uma baratinha e que seja custo-benefício. Tá a criançada gritando aqui. Sobre marca, mano, ainda não sei qual marca que eu vou comprar, porque, velho, tem LG, tem Samsung, tem TCE, tem Philips, então tem várias marcas. Eu vou ver a melhor que se encaixar no meu Precinde e pronto, vamos levar. E olha quem já chegou aqui, mano, a bonita. E aí, menina, moleque, sabe o que que é? Daqui pra amanhã ela abre essa janela, viu? Abriu. E aí, bebê? E aí, bebê? Vamos lá, partiu atrás da TV? Partiu. Partiu. Mais uma saga procurando TV. Tomara que não seja igual a saga procurando sofá, que a gente rodou, quase o Vaparaíso, Brasília, rodamos. Eu tava quase voando em Macapá já. Tava quase voando em Macapá e não achasse sofá. Mas aí, a TV deve ser mais fácil. Chegamos aqui, mano, naquela mesma loja, só que hoje não é ver sofá. Hoje é ver TV. Vamos lá, mano. Ali é só sofá e coisa de cadeira. Ali também. Aonde dá pra ver que tem TV, ali não tem. Casa Bahia é a única que vai ter TV ali. E na Starmóveis talvez tenha. Vamos logo lá na Casa Bahia. Chegamos aqui, mano. Olha o tanto de opção de TV que tem, velho. Muitas opções. Tem essa aqui de R$ 3.999. R$ 65, mano. Essa é mais de 65 polegadas. Olha o tamanho disso. É enorme, velho. É muito grande, mano. Achei aqui, mano. Essa aqui da TCL. Como vocês disseram no comentário, TCL é mais barato, né? É de 65 polegadas. Já aqui, as de mais qualidade, que vocês sabem, né? LG é a marca mais conhecida. Já tá num precinho mais salgadinho, né, mano? Deixa eu ver se eu acho uma da Samsung aqui também. Olha essa daqui, mano. Que eu achei da Philips. Philips também é uma marca muito boa. E tá bem mais barato, mano. R$ 3.299. Tá bem mais em conta. Cara, tá muito top essa daqui, velho. Olha o tamanhão dela, mano. 65 polegadas. Philips. Mano, eu consegui achar aqui a Umbry Light, mano. Que é a que tem uns ledzinhos atrás. Olha só. E olha só o preço. Não tá tão salgado, mano. Smart TV, 55 polegadas, tá perfeito, mano. 55. Olha o tamanho dela. Também é um tamanho muito bom, mano. É um tamanho bem grandão. E olha, R$ 2.999 à vista. O que acontece, mano? O que é que eu tava conversando aqui com a Jane? Por esse valor de R$ 2.999, é o mesmo valor pra pegar a tinta maior. Mas de 65 polegadas. A única diferença é que essa tem um sistema Umbry Light, que é esse sistema atrás que fica mostrando as cores no decorrer da imagem que vai aparecendo lá. É um sistema muito top? É, mano. Eu vou me decidir ainda. Mas essa de 55, eu acho que tá um tamanho bom também. Eu decidi, eu decidi, se eu pego aquela, se eu pego essa, o seu sumo daqui. É, boa. Irmão, irmão. Que onda é essa, meu irmão? Aqui, olha. Daquela que eu mostrei pra você lá em casa. Esse daqui é de 50 polegadas, 2.399. Esse aqui é de 55 polegadas, mano. Aqui, ó. 55 polegadas é um tamanho um pouquinho maior. Se fossem vocês, o que vocês comprariam? Uma com sistema de luzinha lá atrás, Umbry Light, ou uma de 65 polegadas assim, mano? Sem nenhuma luzinha. 65 ou 55? Querendo ou não, mano, é 10 polegadas a mais, né, véi? Olha só o tamanho disso, mano. O tamanho disso pro tamanho disso aqui. É grande também, as duas. Só que aquele lá, mano, tem um sistema, né, mano? Que fica mais top. No escurinho, cinema e tal. Tô muito indeciso, véi. Agora eu fiquei indeciso, na real. O que acontece, mano? Eu perguntei dela se tem um modelo maior, esse do Umbry Light lá. Não tem, porque ela falou que já saiu de série. Ou seja, não tô mais fabricando dessa. Só se for fabricar futuramente outros modelos. Foi o que ela me falou. Eu tô sentindo mais vontade de comprar mais de 65 com a tela maior, né, mano? Maior de qualidade. Qualquer coisa, eu compro esse ledzinho e instalo atrás, mano. Entendeu? Mas é isso. Eu acho que compensa mais pelo valor investir numa tela maior de 65 polegadas. Entendeu? E olha o tanto de opção que tem, mano. Olha essa daqui da LG. 2.699. 50 polegadas, né, mano? Entre 50 e 55. Melhor de 55 lá. Essa daqui, deixa eu ver. 50 polegadas também. Mano, entre 50 polegadas e 55, eu prefiro de 55. Entre 55 e 65, né, mano? Não sei se vocês estão ligados, né? Melhor de 65. Mas é muita TV que tem aqui, velho. Olha aqui o tanto, mano. Eu fico indeciso, mano. Muitas TVs. Essa aqui é de 60, mano. 60 polegadas. Olha o valor, velho. 3.129. Não tá um valor tão salgado. E é da LG, mano. Olha essa TVzona. Imagina essa TVzona aqui de 60 polegadas, mano. O tanto que seria incrível lá em casa. O que acontece, mano? Todas as TVs aqui estão na Black Friday. Então, tipo, todas caíram de 3. Ela falou pra gente que essa daqui... Você falou aqui, mano. Tá 3.500. 3.597. Tipo, baixou muito. Dá black, né? 60 e 65 polegadas, mano. Eu vou tirar a medida dessa de 60 e da de 65. Pra gente tirar uma medida lá, mais ou menos. Mas tá top. Olha, 60 polegadas, 65. Essa daqui tá 2.400. Da TCL. 55 polegadas. Não tem de 65. Ainda não vi. Só de 55. Talvez eu ache em alguma outra loja. E eu achei uma da Samsung, mano. Pra comparar os preços também. Olha essa da Samsung aqui, mano. 3.049. 55 polegadas. Tá um preço muito bom também. Samsung também é uma barça muito boa. Muito boa, velho. Achei de 65. Tá 3.800. Tá lá do outro lado, mano. Tem de 65 e tem de 75, mano. Então, as de Samsung são um pouquinho mais caras. Porque vocês sabem, né? Qualidade. Marca também. Então, até agora. Os mais encontros que eu tô achando aqui, mano. É da LG. Que é essa daqui que eu achei. De quantos polegadas mesmo? De 60. Essa é de 60 que tá 3.129. 75 já é muito, muito, muito bom. Muito exagerado, mano. Não dá. Não dá. É muito exageradão. Agora, de 60 e 65, pode ser bacana. É. 60 eu acho que é um tamanho bom. 60 ou 65. Eu vou ver se eu consigo pedir a trena deles pra me medir aqui. Pra poder ver lá em casa. Como que ficaria mais ou menos o tamanho. Consegui a trena, mano. Vamos medir aqui. De 60 polegadas. 1,36. 1,36. Será que a gente mede assim também? É bom, né? 80. 1,36 por 80. Tá pegando aí? Aí eu vou colocar aqui, olha. TV, LG, 3.129. Casa do Bahia. Tá aqui a primeira já. Bora medir aqui pra ver. Tá muito grande. Faz o top. 1,46. 1,46. Aí vamos ver aqui pra cima agora. 84. Só que o valor tá bem saudadinho, né? Dá um zoom no valor aí, ó. A vista fica 3.597. Mas eu acho que eles dão desconto ainda ali. Eu acho. 2.597. LG. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Vamos lá, mano. A atualização e resumindo pra vocês. Até agora, a que tá mais em conta é essa aqui, da Philips. Essa da Philips de 65 polegadas, mano. Ela tá nesse valor aqui, olha. 3.299. Que é o mesmo valor daquela TV que eu achei da LG no Mercado Livre. Só que essa daqui é da Philips, né, mano? Que é uma marca boa também. Essa daqui e aquela da LG que eu mostrei pra vocês. São as duas TVs que eu tô achando mais em conta. Aquela é de 65 e essa daqui é de 60 polegadas. Então, até agora, a mais em conta foram essas duas, tá bom? Vamos em outra loja pra ver também. Ver se nós achamos TVs mais em conta. Já tenho anotado aqui basicamente o valor delas. Samsung, mano, é muito caro, mano. Eu não tenho noção de tanto que é caro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. 65 polegadas, ó. Tá 3.999, mano. Eu achei um valorzinho bem salgadinho, né? Talvez pelas funções dela ou configurações deve ter esse valor aí. Mas a da Samsung a mais em conta foi essa aqui de 55 polegadas. Eu acho que é um tamanho também, mano. Bem padrãozinha, mano. É bem padrão. Vocês não vão acreditar, mas descoberto que eu acabei de fazer aqui, mano. Tá chocada. Se liga, se liga. Vem cá, vem cá. A meminha, a meminha, a meminha. Ó, 3.597, né? A meminha. Olha quanto que ela tá aqui no Mercado Livre, frete grátis. 3.139. Por quê? Não acredito. Olha por que que a gente sabe o que é da mesa. Por causa disso bem aqui, ó. TV UHD e Kia, né? Ultra HD Wi-Fi. Aqui atrás, tá vendo aqui? Olha aqui atrás tem esses dois negocinhos, ó. Olha aqui atrás. Igualzinho, Jane. Meminha aqui, ó. É a mesma TV, mano. E se a gente perguntasse deles se eles conseguissem chegar nesse valor com desconto? Vamos perguntar pra ver se cola. O que que tu acha? É, porque é bom que levava aqui já, né, mano? A TV tá aqui. Vamos perguntar aqui. Vamos jogar essa migué pra gente. Essa daí, mano, que eu mostrei no site pra eles, ele me falou que não consegue chegar no valor do site. Ele falou que o máximo que ele consegue chegar é no valor de R$3,400 pra, tipo, pegar, botar no braço e já levar pra casa. Ele falou que não pode chegar nos R$3,400 e pouco porque é loja, casa Bahia e não pode baixar mais que isso. Porque ele é só o vendedor, né, mano? Querendo ou não. E aqui já tá bem mais em conta. Vamos dar mais uma fuçada em outra loja pra ver se a gente consegue achar, mano, uma mais em conta, 165 polegadas. Que seja LG ou Samsung. E a Jane Cascavel aqui resmugando de fome. Tô com fome. Tô com fome. Fome de fome. Eu também tô com fome. Fagado de fome. A minha Bahia já tá bruda, 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 bruda. Eu já quero mais uma besteirinha, sabe? Eu tô afim de uma besteirinha. Eu já sei... Uma besteirinha? É? É dia do poldrão? Uma bolinha de queijo. Tô com a academia. Tô com a besteirinha. Tô com a academia. Tô com a academia. Uma vez na semana, pô. Tô com a farmadão sem dúvida. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. E é um, dois, três. Tô com a mananã. Tcherno nino. Nananã. Tcherno nino. Essa vergonha tô passando no débito ou no crédito? Não é no crédito. Porcelado de oito vezes. Tão passando aqui nas outras lojas, mas aqui não tem TV. Ali também não tem TV. Então acho que só resta pra nós shopping, mano. Chegaremos já no carrinho da Cascavel. Agora dirigir pra sempre, né, mano? Quando se houvesse amanhã. Partiu? Partiu. Chegaremos aqui no shopping, mano. O que acontece? Como eu já falei pra vocês no começo do vídeo. Não vou comprar hoje a TV. Já tá 4 dias pro pagamento. Sou ansioso? Sou, mano. Tô vindo aqui de ansiedade? Tô. Porque eu quero ver logo a TV. Eu quero ver logo a TV que eu vou comprar. Uma coisa boa de eu ter vindo aqui, mano, que... Tá me sequer na insegurança, certo? Sempre tem insegurança aqui barrando nós de gravar, mano. Entendeu? Então é isso, mano. É bom que eu tô te dando as dúvidas. Tô vendo os valores. Então é isso, velho. Vamos lá ver essa TV. E olha a chuva, mano. Olha o de nós. Vai a chuva, vem atrás, né? Tem que adiantar, senão vamos pegar logo é um banho. Já chegamos aqui, mano. Olha esse magazinho Luiza. Vamos passar aqui. Aqui que eu comprei a minha máquina de lavar. Vai que tem uma TV em promoção aqui também, né? De cara, mano. Já veio essa Black Friday aqui, né, mano? Olha só. TV da Samsung. Olha o preço, mano. Tá bem mais em conta. R$2.399. Ih, de R$43. Deixa eu ver outra aqui, ó. Tem essa outra aqui de 50 polegadas. R$2.699. Então tem muita TV em promoção, mano. Olha o tanto de TV que tem aqui, mano. O tanto de opção. Muitas opções de TVs. Várias polegadas. Vamos ver agora o valor, né? A Diane tá falando que comprou a TV dela aqui, né? Da TCL. Sim. Tem até fotinha. É. Olha o que eu te falo pra vocês aqui, mano. A mesma TV que a gente viu lá naquela outra loja. Tá bem mais em conta aqui, ó. R$2.999. Lá tava R$3.40 e pouco. Tu lembra? É. Isso acontece, mano. O vendedor me trouxe aqui pra me mostrar. Essa daqui de 60 polegadas. Que dá pra fazer até com R$3.000. Sendo que lá na outra loja. A gente encontrou ela de R$3.121. Quebradinho. R$129,00. Se eu não me lembro. Ou seja, aqui tá mais em conta essa TV. Que é aquela mesma da LG lá. Ele me falou também numa outra opção. Que é uma da Samsung. Que dá pra fazer R$3.200. Que ela também é de 60 polegadas. E tem suporte pra videogame. Caso a gente queira jogar um dia bem, mano. Deixa que tá estralando aí, mano. Igual a Camila do Buxão estralando aí. Então a da Samsung, que ele me falou, tem suporte pra videogame. Essa daqui não tem. E ela é R$3.200. Pra videogame? É, mano. Da Samsung. Só que a da Samsung é de 60 polegadas. Essa aqui é de 65. Entre 60 e 65. Que tem entrada pra videogame. Pois é. Pode jogar também. O que acontece, mano? A da Samsung que ele me falou. Que tem um suporte game lá. É essa daqui. Só que ela é de 50 polegadas. A que ele tá me falando é de 60. Não tem aqui exposição. Só uma caixa. Essa mesma TV. Só que de 60 polegadas. Tipo, se eu for comprar um videogame pra jogar. Vai ser muito bom. Tem o suporte game hub que ele falou, né? Eu vou pesquisar mais sobre esse suporte game hub. Pra ver como é que funciona. Mas, velho. Vai ser muito top. E em Black Friday, mano. O que tem mais é TCL, velho. Eu particularmente não confio muito na TCL. Já havia alguns problemas. Muitos problemas em TCL. Um dos principais problemas que eu vejo em TCL é aquele listrado na tela, mano. Eu não sei se eu sou azarento. Se eu só vejo essa TCL com listrado. Tem gente que fala que é muito boa. Mas eu não confio muito bem, não. Tanto é que as bichas são mais baratas, mano. Todos os TCL são todos baratinhos. Então, dá pra estranhar, né, mano? Barato demais. Sei lá. Tudo certo, mano. O que acontece? Atualização pra vocês. Porque o seguro é certo no nosso pé, né, mano? A TV que eu achei lá, mano. A mais em conta foi de R$3,200. A da Samsung. A de 65 polegadas da Samsung tá... Quanto que ele falou? R$3,500, mano. Tá muito mais caro. Eu falei pra ele que eu vou ver uma outra loja. Ver se eu acho uma... Que chegue no valor de R$3,200 ou R$3,1 bocadinho. De R$6,500. Se eu achar, eu vou comprar. Se não, eu volto lá e vou tentar fechar com ele naquela lá de 60 polegadas, mano. Porque de 60 pra 65 não tem muita diferença, não, mano. A diferença é bem pouca. Olha aqui no novo muro, mano. Tem essas duas TVs aqui. Bora ver qual que é a marca dela. Tem essa aqui. Ih, música. Já acontece, mano. Não tem também aqui. Só tem de 40 e de 43 polegadas. Não tem de 50. O que acontece, mano? A gente vai dar uma pausa pra comer, porque não é nem de fome, né? Sim, nós estamos muito com fome. Tô muito cagado de fome. Tô cagado de fome. Então, hoje vamos comer uma besteirinha e depois... Só hoje, mano. Só hoje. Aí depois, mano, a gente vai na última loja, que é a Americana. Ver se nós achamos alguma TV boa. Aí depois de lá, mano, eu já vou tirar minhas conclusões. Vamos pra casa tirar a medida da parede. Aí eu vou falar pra vocês qual que provavelmente eu vou comprar. Até como tá cheio a praça de alimentação, mano. Tchau. Saímos de lá, mano. Nós estamos comidos, né? Tá aqui. Não, não, não. Não, não. Agora vamos na Americana ver a TV, mano. Vamos lá. Vai dar certo. Vai, gente. A Jane tá falando pra mim comprar ali um colado mais caro pra ela. Ela não me compra lá agora. Não, mas não, véi. Só se eu deixar um rinho lá, né? E aí, tu vai querer o namorado sem um rinho? Eu não tô comprando nenhuma geladeira. Imagina com água. Eu não tô comprando nenhuma TV. Imagina com água. Não, vou deixar meu rinho lá e nós compra. Fechou. Bem ali na frente já tá as lojas americanas. Vamos ver se nós achamos mais TVs lá, né, mano? Vamos ver. Chegamos aqui, mano. E olha só as TVzinhas que nós vimos aqui. Tem essa Philips, tem aquela ali. Tem só essas três opções, mano. Eu pensei que já tinha mais TV aqui. Essa daqui é uma da... Que marca Philips, mano? Meu Deus, olha essa marca aqui. IUAI. Eu vi essa marca lá na Casa Bahia. Na Casa Bahia? Só que ela tá do lado de fora. Sim, eu não vi. Eu não vi essa marca ainda, não. IUAI. E a Pilco. Não é nem Philips, mano. É Pilco. Então aqui não tem muita opção de TV, não, mano. Vou pegar aquelas medidas e aquelas configurações das TVs que eu já tenho aqui. E vamos pra casa agora medir. Vou medir a parede, ver mais ou menos o tamanho. E junto com vocês me decidir qual que provavelmente eu vou comprar, né? Tem as Casas Bahia também aqui do shopping, mano. A gente não passou ainda. Então aqui tem várias opções de TVs também. Vamos ver algumas daquelas opções lá. Ver se a gente acha num preço assim, tipo, mais em conta. Olha o tamanho dessa TV aqui, velho. Gente, fica aí na frente. Ah, puxa, olha o tamanhão dela. Quantos polegadas? 75 polegadas, mano. Muito grande. Muito gigantesca essa aqui. Jenny, olha o valor. 6K, mano. Deixa eu explicar pra vocês, mano. Essa daqui, comparada com aquela que eu vi lá no Mercado Livre, ela é um modelo mais superior, tipo, é 2024. O processamento é melhor, pelo que ele me falou. E também ela tem essas funções aqui, mano. Tem essas funções pra jogos também, que é igual aquela função lá da Samsung. Na Samsung é a GameRubber, né? Já aqui, não. Essa função aqui também, que vem disponível aqui na LG. Então, mano, tem muito suporte bom aqui pra ela. É um processamento melhor. E, tipo, mano, o mesmo valor lá da outra loja que a gente viu. Fica no valor de 3,500 e alguns quebradinhos também. Então tá muito boa a configuração dela, mano. E é 65 polegadas, velho. Então, tipo, é um modelo muito bom também esse daqui. O que acontece, mano? Pelo que ele me falou, aqui tá na frente até agora. Essa da LG aqui, que tem suporte pra jogos. Tem tudo que eu queria lá na da Samsung. Só que aqui é a polegada que eu quero, que é 65 polegadas. Então tá bem superior, mano, essa daqui. Ele jogou meu CPF aqui pra ver se dava uma baixada no valor, mano. E olha pra quanto que baixou, mano. 3,418,760. Eu tá ganejada, velho. Então ficou bem mais abaixo do que eu queria, mano. Tá um preço bom. Dava muito pra levar ela. Tem pra levar agora. Tem ponta entrega, né? Foi o mais top, mano, que tem ponta entrega. Tipo, se eu quisesse levar agora ela, eu já podia levar, mano. Mano, é o seguinte. Eu já combinei com ele. Assim que caiu o pagamento, eu venho aqui com ele. Diretamente com ele, com esse meu vendedor. Pra gente tentar fechar nesse mesmo preço, mano. Se ele conseguir deixar nesse mesmo preço, eu já boto embaixo do braço e já levo pra casa, mano. Pra montar lá com vocês. Então, a TV vai ser essa, mano. Da LG. Como vocês deram dica também pra mim, procurar a marca LG ou Samsung. São as melhores marcas, né? Mais confiáveis. Que incrível, mano. Olha o tamanho disso, mano. Gigantesca a TV. Tinha que ser eu, né, mano? Dini, eu tava o tempo todo lá gravando. Tinha aqui. Ele jogando tigrinho, né? Tinha que ser eu, né? Tinha que ser eu, né, mano? Eu tava o tempo todo gravando a TV de 75 polegadas. Dizendo que era de 65. Ai, que burro. Aí depois que eu fui ver, eu falei. Mas vocês viram lá, mano. Tá top, tá perfeita. Se Deus quiser, vai ser aquela. Mas e vocês, mano? O que que vocês dizem? Qual que é a ideia de vocês? O que que vocês me aconselham a fazer? A da LG ou a da Samsung? Temos duas opções que, tipo, tá aqui, tipo assim. Levar uma das duas. A de 50 da Samsung, que tem o suporte game. Ou a da LG, que é de 65, também tem o suporte game. É isso, mano. Quero saber ter uma opinião de vocês. Nós já temos a nossa. Na verdade, eu tô em dúvida ainda, né? Vou tirar a medida lá da parede pra poder ver qual que é a melhor. Então é isso. Muito feliz. Véi, muito top. Muita TV linda. Muita TV grande. Muita TV gigante. E eu acho que sim. Que vão uma de 65. Sim, que eu não vou olhar pra parede e me arrepender no futuro. Tipo, dizer, caramba, eu deveria ter comprado uma maior. Então é isso. Agora vamos pra casa tirar a medida da parede pra ver, né? Partiu, brau, brau, juvenal e brau e vamos logo. Tudo bom? Tranquilo? Tô jogando bola, né? Cheguei em casa, mano. Agora vamos tirar a medida aqui e dar o veredito, né? Pra qual TV a gente vai acabar ficando, né? Vocês dão dicas aí já, mano. Que é muito boa a dica de vocês. LG ou Samsung. Tô muito indeciso entre essas duas opções que a gente viu. Mas é isso. Tem essas duas opções. São duas TVs muito boas. Acabei de ver aqui, mano. E a da Samsung é de 60 polegadas. R$3.200. A da LG é de 65, que ficou no valor de R$3.400. Então, mano, tá aí as configurações. As duas são games. Dá pra jogar. Só que a da LG tem mais suporte pra jogos. Pelo que o cara me falou, que é não sei o que da NVIDIA. Tem mais suporte. Já a outra não. Tem menos suporte. Mas as duas dá pra jogar. Que vocês entenderam. É isso. Vamos tirar a medida agora. Vamos lá, mano. A de 60 polegadas, a medida dela é de 1,36 por 80. A de 60 polegadas. Vamos lá. Tá? Puxa, mano. Olha o tamanho que ia ficar, velho. A de 60 polegadas ia ficar esse tamanho aqui, ó. Essa daqui seria a TV de 60 polegadas, mano. Seria esse tamanho aqui com 80, assim, ó. 80, mano. Seria aqui, ó. Essa aqui seria a TV de 60 polegadas, mano. Ficaria aqui. Então, sobraria uma brechinha pra lá e uma brechinha pra cá. Vamos lá, mano. A medida da TV de 75 polegadas é 1,46, mano. Eu já nem medi, mas eu acho que ela vai cobrir a parede toda, mano. Eu acho. Bora ver. Vem. Aumentou muito o tamanho. Você não tem noção do tanto que aumentou. Essa aqui é o tamanho da TV de 65 polegadas, mano. Vamos mostrar o tamanho dela, velho. Tudo isso? Não cobrou a parede, mas ainda tá um tamanho muito grandão, mano. Imagina o tamanho desse pra TV. E aqui de comprimento, mano, ela ficou 84. Vamos ver aqui, ó. A outra deu 80, essa aqui deu 84. Vem, ó. Só pra vocês terem ideia do tamanho dela. Essa daqui é a de 65 polegadas. Qual que vocês acham que vai ser melhor, mano? 65 ou 60 polegadas? A de 65 ficou bem aqui, olha. Que é 84 o tamanho dela. Então ela vai ser esse tamanhão todo aí, velho. Imagina essa TVzona aqui. E a outra TV ficou um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Que é 80, 80, 80 centímetros. Então, mano, tem essas duas opções de TV. Eu tô muito, muito balançado. Mais de 65 polegadas. Eu acho que vai ser muito top. Tem uma TV grandona aqui na sala. Véi, imagina, mano. Essa TVzona aqui, velho. Assistindo filme, ou jogando videogame, ou sei lá. Fazendo qualquer coisa com a TVzona aqui nessa parede. Só que as duas, TV, vai sobrar uma brechinha desse branco aqui. Esse branco vai subir quando eu colocar o ripado, mano. Isso tudo aqui vai subir. Porque o ripado vai cobrir isso aqui tudo. Então é isso, mano. Temos as duas opções. Agora, me ajudem a decidir, mano. Samsung ou LG. Qual das duas você acha que seria melhor? Pela qualidade, muito benefício. Eu não tenho mais configurações dela, mas você já sabe que é da Samsung e da LG. Sabe em tamanho, tudo certinho. Sobre o sofá, eu já entrei em contato com ele. Tá em processo já de troca ou de arrumar essa ripa aqui, que você já sabe, né? Essa ripa aqui quebrou. Então é isso, mano. O importante é que eu tô conseguindo usar o sofá. Tá sendo muito útil, tá sendo muito confortável. Pra quem quer saber feedback do sofá, mano. É incrível. Não senti nenhuma diferença desde o dia que eu comprei. Tipo, de ter abaixado espuma ou de estar sendo menos desconfortável. Não, continua confortável igual. Tá incrível, tá muito bom. Inclusive, já até dormi no sofá. Pra vocês que não sabem, já dormi no sofá. É muito bom, bem confortável. Então é isso. Me ajudem a decidir qual TV, mano. Que eu tô muito indeciso. Qual das duas levar, mano. As duas são top. Então, o pagamento daqui com 4 dias. Já vou receber, já vou comprar. Provavelmente, no próximo vídeo. Ou vai ser comprando a TV. Ou eu posso ir também e tá vendo ripado. Numa loja que o Evandro me falou aqui. Tem uma loja só de ripado, mano. E vai sair muito em conta. Se vocês quiserem, eu posso ir lá na loja de ripado. Já ver o ripado. Tapete também. Posso estar vendo algumas outras coisas. Dei dicas aí, mano. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o like. Comentem muito. Comentem muito mesmo. Que eu sempre respondo o comentário de vocês. E é muito importante a dica de vocês. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.